Parabéns pra você Me destruiu Uma lição aprendi Não vou mais esquecer Quando é um só que ama O outro vai sofrer Quando é um só que ama O outro vai sofrer Parabéns pra você Conseguiu machucar O meu coração Desprezou meu amor Me encheu de pavor Estou jogado no chão Uma lição aprendi Não vou mais esquecer Quando é um só que ama O outro vai sofrer Quando é um só que ama O outro vai sofrer Estou muito abatido Até arrependido Do amor que eu jurei Vou seguir em frente Esquecer da gente Do amor que eu te dei Uma lição aprendi Não vou mais esquecer Quando é um só que ama O outro vai sofrer Quando é um só que ama O outro vai sofrer Uma lição aprendi Não vou mais esquecer Não vou mais esquecer Quando é um só que ama Quando é um só que ama O outro vai sofrer O outro vai sofrer O outro vai sofrer